E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje faz parte de um novo quadro aqui no canal que vai ser um quadro sobre aplicativos A cada mês eu vou trazer um aplicativo ou um aplicativo que acabou de lançar alguma rede social ou dicas de aplicativos como por exemplo, aplicativos de fotografia aplicativos de leitura enfim, vou trazer várias dicas e se você tiver alguma sugestão pode deixar aqui nos comentários que eu vou olhar e vou gravar um vídeo também e hoje, pra estrear esse quadro eu vou falar sobre a nova rede social que é o Vero Vero, Vero, Vero sei lá, é V-E-R-O como se fala, eu ainda não descobri cada vídeo eu vi de uma forma diferente mas é uma nova rede social que promete bombar eu baixei eu vou deixar aqui o tutorial eu mexendo, criando a conta vou deixar tudo aqui no cantinho então deixa eu até redar mais pro lado pra vocês verem melhor mas enfim é uma rede que eu gostei bastante eu ainda não tenho nenhum amigo nela mas eu espero que ela bombe porque eu achei ela muito organizada a proposta dela é muito bacana eles não tem anúncios no aplicativo não é pago, é de graça e a forma como vai fluir o engajamento ela parece ser mais justa do que as outras redes sociais então a ordem é cronológica a medida que vai tendo umas curtidas ela sobe pro topo mas não necessariamente tipo, perde a ordem embaixo tipo, ela tem uma organização mais justa eu ainda não entendi muito bem posso até fazer um vídeo depois quando eu aprender mais mas o que eu vou mostrar hoje é como funciona essa rede social eu achei, como eu disse, né eu achei muito organizada você cria a conta coloca o seu avatar a ideia, né de organização de postagens são amigos mais próximos que é um diamante colegas, digamos assim que é um pouco mais amplo temos também a forma de divulgação que é para conhecidos então são pessoas que você conhece ali tem como amigo mas não necessariamente é seu amigo de fato e uma divulgação mais ampla que é um desenho até de um binópolis eu achei uma plataforma bastante clean ela é mais escura mas eu achei ela bem limpa, sabe bem organizadinha mesmo as categorias são música, vídeo, link então para quem é influenciador digital e gosta de postar bastante link de divulgação eu achei a ideia sensacional você coloca lá seu link pode colocar outros links mas eu estou falando como forma de divulgação você tem um blog coloca seu link coloca o link do canal e aí vai ficar essa categoria só de links então eu achei bem organizado mesmo tem a categoria de fotos igual eu disse de música de filmes de livros então é tudo bem separadinho porque às vezes no facebook você divulga lá tem as categorias também tudo mas é como eu posso dizer não sei eu não sinto que é tão organizado assim por exemplo não tem um espaço para links por exemplo um espaço de livros mesmo assim eu achei essa mais organizada e mais fácil de mexer também e como vocês podem ver toda vez que você vai adicionar algo tem um maisinho embaixo que você clica e aí já aparece todas as opções todas as categorias então não é difícil de mexer se você adicionar uma foto tem como você adicionar filtros também legenda você pode fazer o uso de hashtags que as pessoas vão olhar pela hashtag temos também os ícones acima que é notificação mensagens é tudo bem organizadinho na parte de cima e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo quem tiver aí né o aplicativo me adiciona eu vou deixar aqui o nome né do perfil do link para vocês adicionarem caso queiram e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou clique em gostei se inscreva no canal se ainda não é inscrito deixa aí nos comentários uma sugestão de aplicativo para eu falar no próximo vídeo e é isso um beijo e até o próximo vídeo